Bem-vindos ao Caça Barato, eu sou o Paulo, e no vídeo de hoje a gente vai ver uma loja de decoração que é muito sofisticada e cheia de itens de cair o queixo. E o melhor, com muita coisa que vai caber no seu bolso. E como hoje tem muita coisa linda pra mostrar, deixa eu parar de falar, já bora direto pro vídeo ver preço e a grande variedade que eles têm aqui. Então já vamos começar aqui com alguns recados que são importantes pra vocês entenderem essa loja. Como o próprio título do vídeo já está dizendo, é uma loja de alto padrão, então normalmente as coisas são mais caras. Porém, isso não quer dizer que você não ache algumas coisas mais baratinhas que vai caber no seu bolso, ou alguma coisa que você tá precisando muito e de repente tá num preço bem interessante pra você pagar pela qualidade que é oferecido. Porque como vocês podem ver aqui, todos os itens que eles têm são itens de decoração, de qualidade muito alta mesmo e bem diferenciado. Então nesse vídeo vocês vão ver coisas que vocês não encontram em nenhuma outra loja aqui da região. Claro que tem as coisas que se repetem, mas tem coisas aqui que são exclusivos dele, que são bem interessantes. E o segundo recado é o clássico, vocês sabem que eu gosto de colocar endereço com detalhes no final do vídeo. Então nós estamos aqui no bairro do Paris, o endereço você encontra a qualquer momento na descrição do vídeo. E no final do vídeo eu mostro melhor como faz pra chegar, como é clássico no canal. Mas agora vamos focar nos itens. E vocês perceberam que essa primeira parte aqui são os tons de dourados. Então o que acontece também, a cada prateleira que a gente vai passando, a cada corredorzinho que a gente vai passando aqui deles, eles focam numa tonalidade diferente. E vocês vão ver no decorrer do vídeo também que independente da sua preferência, se é mais claro, mais escuro, branco, preto, dourado, prateado, aqui tem muita opção de tudo quanto é cor. Como eles tem tudo muito separado por tonalidade na loja, no vídeo também vai ser assim. Então já vamos andar pro próximo corredor aqui que eu quero mostrar algo bem interessante pra vocês. E bem no corredor aqui do cantinho tem esses vasos que já são bem belos e tá baratinho. Como vocês podem ver aí, a partir de R$29,90 vocês conseguem levar esses vasos para casa. Então como eu disse, não vou enganar, a maioria das coisas desse vídeo tem um ticket médio, um preço mais elevado, apesar de como eu já falei, serem produtos exclusivos e diferenciados. Mas tem muita coisa que cabe no bolso de todo mundo, muita coisa bem bonita no decorrer do vídeo. Então vamos acessar mais um vídeo. Mais esse corredor, se surpreender com mais algumas belezas aqui. E eu lembro vocês também, apesar de estarmos agora no começo ainda do vídeo, que eu gravei recentemente dois vídeos aqui na parte de baixo. Aqui o andar de cima ele é só de decoração, então todos esses produtos que vocês estão vendo aqui tá no primeiro andar deles. Só que no térreo são itens de utilidades. Então caso você não tenha visto o vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo, como também é clássico no canal, um link para o vídeo do andar de baixo. Assim vocês conseguem ter uma boa noção dessa loja. E assim como o andar de cima, o andar de baixo eles vendem somente itens de utilidades para casa, só que seguindo esse mesmo padrão que vocês estão vendo no andar de cima. Então são coisas mais caras do que você comprar no Marmarinhos Fernando, por exemplo. Só que são itens que já prezam mais pela qualidade e pelo design e não apenas pelo preço. Mas tem coisa muito bonita, tem coisa muito diferenciada também, então caso você ainda não tenha visto, vale a pena ver no final do vídeo, eu deixo o link para vocês. E esse vídeo eu estou agora no final de agosto de 2024 e preços e itens do andar de baixo ainda estão bem atualizados, apesar de ser um vídeo que já tenha alguns meses de lançamento. Tá tudo muito atualizado, então claro que sempre muda algumas coisas de estoque, mas mudou muito pouco. Como vocês já viram rapidamente, a gente chegou em outro corredor para ver outra tonalidade e outra gama de itens. E um outro recado também que é bem importante, vocês podem perceber em algumas das etiquetas que mostram o preço, que ele tem dois preços, o preço de atacado e de varejo. Eu sempre preciso falar que para essa loja especificamente é mais difícil você fazer a compra no atacado, porque ela é uma daquelas lojas que exige que você tenha um CNPJ que seja do mesmo segmento e que você compre em quantidade. É por isso que o preço desses itens que vocês estão vendo aqui, como esse belo porta-retrato, você vê que ele é todo texturizado em 3D aí, esse R$ 89,95 é o valor no varejo. Então, todos os preços que vocês verem aqui, vocês vão encontrar no varejo, porque eu sei que a grande maioria das pessoas não se enquadram aqui para a compra no atacado. Porém, essa é uma loja também muito procurada por lojista, então caso você seja lojista, vale muito a pena você vir para cá e conseguir negociar bons preços com esses belos itens. Porque se você tem uma loja de decoração, com certeza que é um bom negócio, nessa altura do vídeo vocês já conseguiram perceber que pela qualidade dos produtos que é oferecido, o preço não é nenhum absurdo. Sabemos que para a realidade do brasileiro hoje não é todo mundo que consegue comprar esses itens nesse preço, decorar a casa dessa forma. Mas para quem tem condições, não há dúvidas que consegue fazer um bom negócio. E se você, por um acaso, está procurando coisas mais baratas, tem bastante coisa que vai chegar aqui no canal, vocês sabem que eu não mostro nem só coisas mais caras, nem só coisas mais baratas, eu procuro fazer essa divisão. Então, antes de partirmos para o próximo corredor, eu lembro você que ainda não é inscrito de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana tem muita novidade bem legal chegando por aqui. Vamos ver mais coisas aqui desse corredor. Inclusive, complementando o que eu falei anteriormente, eu tenho feito uma divisão no canal nos últimos tempos. Eu tenho colocado de sexta-feira os vídeos de lojas mais baratas e as que forem um pouco mais caras de domingo, já que os vídeos aqui são postados nesses dois dias. Então, por enquanto, eu estou fazendo assim, então acaba sendo uma boa divisão para quem... Eu sei que tem gente que gosta mais de um tipo, para quem tem gente que gosta mais de outro, só que vídeos como esse, de lojas como essa daqui, é o que todo mundo gosta de ver. Porque, como eu sempre digo também, às vezes pode ter uma coisa que você goste muito, que você viu nesse vídeo, e aí acaba valendo bastante o esforço para ter na sua casa por serem produtos bem duráveis. Se inscreva no canal. Ah, e agora aqui chegamos num dos itens que são mais polêmicos aqui no canal, que são as almofadas. Eu já mostrei isso na loja Fernet, que é uma loja que tem aqui do lado no Paris, e eles também têm essas almofadas que são de extrema qualidade, como vocês podem perceber, só que com preço bem salgado. Mas, curiosamente, no vídeo anterior ficou bem dividido entre as pessoas que pagariam esse valor nas almofadas e as pessoas que não pagariam nunca, por exemplo, quase 200 reais numa almofada. E é claro que a briga continua, briga no bom sentido, então eu queria que você deixasse nos comentários o que você acha dessas almofadas. Se você pagaria esse valor que estão cobrando em uma almofada, ou se não, de forma alguma, você pagaria esse valor. Deixa aí nos comentários que eu quero saber quem que ganha dessa vez. E seguindo em frente, aqui vamos ver mais algumas coisas com as tonalidades douradas, que acho que é a tonalidade que a gente mais encontra coisa aqui, por ser, claro, uma das mais procuradas sempre por quem visita essa loja. Amém. Pois é, e ao contrário do dourado, a gente tem pouquíssimas coisas com as tonalidades douradas. Então, tem esse vaso, tem algumas pequenas decorações, não tem o mesmo apelo aqui, os itens no tom mais prateado, vamos dizer assim, do que a gente tem dentro dos dourados. E isso é um padrão, não é exclusividade dessa loja, praticamente toda loja que eu visito é assim, porque os itens dourados são, de fato, bem mais procurados. Mas tudo bem, porque caso você não encontre algo nesse tom, você pode ver, nessa altura do vídeo também já percebeu que é muita opção. Inclusive, falando nisso, é tanta opção que eu tive que fazer dois vídeos, então eu coloquei todos esses aqui nessa primeira parte, na semana que vem, no domingo que vem. Vocês vão acompanhar uma segunda parte, e a parte de cestaria deles aqui, dos itens de bambu, tá bem bacana. Vou mostrar também algumas luminárias bem interessantes, mostrar alguns kits de banheiro que tem, como todos os itens aqui, os mais baratinhos, de 30, 40 reais, até os de 300 reais. Então, tem muita coisa ainda pra gente ver, por isso que esse vídeo teve que ser dividido em duas partes. Mas eu garanto pra vocês, você que tá pensando em visitar a loja, você que gosta desse tipo de item e de conteúdo, ao assistir os dois vídeos, você vai ter uma noção muito, muito boa de tudo que você encontra aqui nessa loja. Então, vocês não podem perder. E se você, por um acaso, tá assistindo esse vídeo, depois de uma semana que ele foi lançado, eu já vou deixar no final também, agora, o link pra segunda parte. Assim, vocês já conseguem acompanhar o mais atualizado daqui. Então, agora, no final, eu vou deixar o link pro vídeo do andar de baixo, e também pra segunda parte, depois de uma semana, pra vocês terem uma boa noção da loja completa, na verdade. Mas calma aí, que o vídeo de hoje ainda não acabou, porque tem algumas coisas pra gente ver ainda, antes do final dele. Enquanto vamos vendo os últimos itens também, eu acho que vocês já tem uma boa noção da loja também, já expliquei os principais pontos aqui. Agora, eu só deixo pra vocês, também aqui em cima, o nosso Instagram, caso você goste desse conteúdo, quer acompanhar conteúdo extra, ficar sabendo primeiro das lojas que eu visito por lá. Então, não deixe de seguir a gente também, que assim você fica realmente por dentro de tudo. E outra coisa que eu sempre encorajo vocês também, é deixar nos comentários o que vocês acharam dessa loja, se vocês acharam ela caríssima, um absurdo, não vale a pena, vale a pena pra você. Eu sei que as pessoas têm opiniões diferentes, mas vale bastante a pena você deixar a sua, pois com isso você acaba contribuindo demais pra o crescimento e a evolução do canal também, mostrando sempre o que vocês querem ver. E falando nisso, uma outra coisa que eu estou sempre de olho também é nas sugestões de vídeo, então se você tiver alguma sugestão, alguma loja que você queira que eu visite, deixe lá nos comentários, tá ok? E é isso, e aqui estamos, como prometido no começo e como já clássico, essa é a frente da loja. Então nós estamos aqui no coração da região do Paris, onde tem várias lojas desse tipo, tem playlist também aqui no canal, caso você queira acompanhar. Vocês veem aí o andar de baixo, que é de utilidades, então agora aqui em cima vocês vão ver o vídeo da parte de utilidades que eu gravei, pra vocês terem mesmo uma boa noção da loja. Mas em breve eu volto com novidade, por hoje é só, valeu, muito obrigado mesmo pra quem acompanhou o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.